A inovação e o empreendedorismo têm sido de prioridade para o setor primário. O Crédito Agrícola, que é o banco especializado do setor, que já está a laborar há mais de 100 anos, portanto tem uma experiência bastante sustentável, tem acompanhado todos os novos projetos, o setor enquanto no seu dia-a-dia, nas suas necessidades. A Inovisa tem sido o nosso parceiro para apoiar todos os novos projetos, todas as iniciativas que têm convido a ser feitas, muitas delas até surgiram no âmbito do nosso Prémio Inovação. Por este segundo ano de ser dedicado ao empreendedorismo, achámos que seria importante passar a informação da relevância da utilização de novas metodologias, de novas ferramentas de estruturação e validação de modelos de negócio. Para isso o que fizemos foi, em colaboração com o Crédito Agrícola, selecionar três casos de estudo e fomos trabalhar com esses três casos de estudo em sessões com os empreendedores, com os seus promotores, destes projetos e trabalhar o seu modelo de negócio. São três casos de estudo muito interessantes, muito diferentes entre si, mas que têm uma base em conhecimento ou de tecnologia que permitem que sejam diferenciadores relativamente à maioria dos negócios destas fileiras. De facto, quando fui abarcando este projeto, percebi que havia imensas compotas, nem sequer conhecia metade delas, de facto há um vasto leque de compotas, mas acho que ali faltava qualquer coisa que chamasse mais a atenção e de facto, cada vez mais a imagem é importante. A qualidade tem que estar lá, e isso acho que é fundamental em qualquer produto, tem que estar, faz parte do produto em si, não é? Mas a embalagem também é importante e acaba por ser o primeiro contacto que as pessoas têm. Portanto, a nossa embalagem surge na inspiração do mundo da pintura, então teríamos que criar aqui muitas experiências de sabores associadas a cores, a frutas e partimos dessa base número um. Associado a esse conceito, a embalagem diferenciadora também tem uma proposta de valor distinta e traz vantagens e benefícios para o consumidor, que na altura nós tínhamos identificado como um desperdício de produto, proporcionar a possibilidade dos consumidores terem acesso a experiências e a produtos premium a um valor aceitável. Ser uma embalagem prática, criar uma tendência na forma como nós utilizamos as frutas e os tradicionais doces de fruta. Na verdade, uma associação de conservação está num mercado um bocadinho sui generis, que é o mercado da boa vontade, o da paz de espírito, não é? E, portanto, mesmo que nós não estejamos a vender produtos a clientes numa loja, estamos sempre a responder a pessoas que pensam de maneira diferente de nós, que agem de maneira diferente de nós, que têm emoções diferentes, diferentes das nossas. Sendo uma associação que depende de terceiros, a questão de procurar encontrar os mecanismos para chegar a esses terceiros, motivá-los a apoiar a associação, garantir que depois de um primeiro apoio ficam satisfeitos com os resultados do apoio que tiveram e que isso correspondendo ou não às suas expectativas. Porque às vezes as pessoas têm uma expectativa, o resultado é outro, mas apesar de tudo não se incomodam com que o resultado tenha sido outro, não é? Portanto, isso levou-nos sempre a uma preocupação muito grande, que está desde o início da associação, que é o problema do respeito pelos doadores e pelos sócios, que está ligado ao problema da confiança. Naturalmente, as pessoas ou confiam em nós ou não nos põem recursos na mão. A Biomedics o que faz é desenvolver biocidas de origem biológica para tintas marítimas, que têm um espectro de atuação mais largo do que aqueles que existem atualmente no mercado e, além disso, têm um preço muito competitivo com aqueles que estão neste momento no mercado. Além disso, ao contrário daqueles que são utilizados atualmente, têm uma manipulação segura e não é tóxico para o ambiente. Foi importantíssima para nós sermos a noção do quão importante é a nossa tecnologia. Por um lado, porque nos permitiu construir melhor o nosso plano de negócios. Por outro lado, percebendo as dores de quem está no mercado e percebendo como é que nós podemos comatar essas dores. Por outro lado, porque sem esse plano de negócios solidamente a site nestes contactos, não era possível ter levantado a primeira roda de investimento. A Biomedics o que faz é a nossa tecnologia.